Terra digital, pensamentos igual é normal Te esconde é verdade, te vende é mentira, te joga na cela do caos Joga merda na mente, não entende que nada é real O diabo comanda o mundo e o filho de Deus não nasceu no Natal Ordem mundial, acredita essa porra é real Imagina um governo comandando tudo, tu acha que isso é legal Nova religião, se junta ou morre irmão Pode me matar ou não vou aceitá-lo, sofrer a comanda nesse show Hoje foi mara pouca de quase toda a população Ação comandada, entra na sua casa até pela televisão Uma palavra certa, mas de teste com retorção Retorcer é verdade, não é novidade, você que não presta atenção Labirinto na mente, tamo perdido atrás de solução Tipo Gabriel Garcia, quem não tiver desde tem a supertição Filme de terror, a marca da besta nova geração Geração robô com mente de sopor respirando a poluição MK Ultra, Arp, General Illuminati Cachão pra caralho é firmar fabricando e tu tá pensando no baile Cheque, Marte, eu tenho que fugir pra Marte Minha mente surta com a geração mula trancada na tela dos Marte MK Ultra, Arp, General Illuminati Cachão pra caralho é firmar fabricando e tu tá pensando no baile Cheque, Marte, eu tenho que fugir pra Marte Minha mente surta com a geração mula trancada na tela dos Marte Vocês acreditam muito no que vem, é mais fácil que se questionar O mundo da volta e da volta do mundo tem alguém pensando em te dominar Meu pensamento pode até ser falho Eu queria ser igual a maioria, é mais fácil aceitar que a vida é tão simples E só ver o mundo pela geografia, desleal sobre os fatos na televisão Onde adultério se torna normal, o sexo surge o que vira cultura Esses são que eles chamam de comercial Tempo novo, formamos ideia pra confundir e não explicar Se aceita essa nova ideia de botar um chip e te controlar Sem paciência, mano, é que eu enxergo muito mais a frente Cê tem ciência, mano, da ameaça postada Eu que cito num agente preto, sem formação, com informação capaz de mudar Quanto egoísmo seria achar que só tem vida aqui nesse lugar Vou vagando por dimensões, me encontro em outro planeta Aceita esse mundo de ilusões, não Só vejo mente presas, eles juram ser a porra da evolução E eu evoluo a caneta Tão querendo paz, com arma nas mãos, sabendo que a lista é só negra E eu sou um mau elemento Essa é a mesma história Já vivi de momento há anos Vocês esqueceram da história O povo sem memória Corro atrás da minha glória Me manter preso é fácil, minha mente já tá longe agora Novo e cansado dessa porra Vou ser responsável por sua escolha Isso aqui é um jogo ou uma bolha? Reflete na vida antes que morra